Fala, fala galera, pra todo mundo que tá ligadinho aí, vamos curtir, vamos dançar, certo? Hoje a dia tá na área, felicidade, planos e produções, é festa! Começou um dia, meu amor, tô contando as horas pra te ver E eu quero teu calor, mesmo estando longe de você Vem, amanheceu, olha o reggae Tô partindo com os amigos nessa vaca que eu vou, anoiteceu Vamos dançar! Conhecer o reggae music foi presente de Deus, amanheceu Tô partindo com os amigos nessa vaca que eu vou, anoiteceu Conhecer o reggae music foi presente de Deus Ou, 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 oi, ou, oi, ei, oh, oi, i, oh, oi, ô, oi, oi, ô, oi, i, ô, oi, ô, oi, oi, ô O dia vai passando sem você, ei, ei, ei E a vida está mudando o meu amor Então, surfe de manhã é o meu prazer A brisa que me faz enlouquecer Amanheceu Tô partindo com os amigos nessa barca que eu vou Anoiteceu Conhecer o reggae music foi presente de Deus Amanheceu Tô partindo com os amigos nessa barca que eu vou Anoiteceu Conhecer o reggae music foi presente de Deus É luz e intensidade Vivemos com amor e plantamos a verdade O nosso mundo só precisa de igualdade E essa é a positividade, meus queridos Vamos viver intensamente cada segundo A gente não tá aqui num sonho profundo, não Vamos sorrir e ser feliz Curtindo e dançando Reggae noite e dia Pra cima, flambu! Amanheceu Tô partindo com os amigos nessa barca que eu vou Anoiteceu Conhecer o reggae music foi presente de Deus Amanheceu Tô partindo com os amigos nessa barca que eu vou Anoiteceu Conhecer o reggae music foi presente de Deus Muito boa noite a todos Muito boa noite a todos Viver e aprender a plantar Liberte esse seu coração e a mente Como a luz encontrar Vem! Sente Na vida é preciso sorrir Lutando por um mundo melhor estamos É preciso sonhar Você um dia verá O nosso mundo muda Estando livre longe da corrupção Tenho certeza será A sua estrela brilha Fazendo verso, poesia e canção Você um dia verá O nosso mundo muda Estando livre longe da corrupção Tenho certeza será A sua estrela brilha Fazendo verso, poesia e canção No groove E caiu martílio e chocolate Vem! Resver É fato precisamos querer Plantando, colhendo por bem Iremos no caminho trilhar Eu sei A guerra só destrói o amor Reflita sobre seus pensamentos Sempre Tudo vai melhorar Sempre, sempre pode ter certeza Você um dia verá O nosso mundo muda Estando livre longe da corrupção Tenho certeza será A sua estrela brilha Fazendo verso, poesia e canção Você um dia verá O nosso mundo muda Estando livre longe da corrupção Tenho certeza será A sua estrela brilha Fazendo verso, poesia e canção Vamos conectar as energias positivas Flambo O Jaja 92 É o reggae Cai ou não cai A fumaça que não falha Liberte sua mente Que o mundo não para Cai ou não cai A fumaça que não falha A fumaça que não falha A fumaça que não falha Deixa brotar o sentimento Verdadeiro e positivo Que está dentro do seu coração E acredite sempre Na força do altíssimo Já rasta fare Queima a Babilônia Queima a corrupção brasileira Já rasta fare Vamos de som então Família Ubiratã Tira o pézinho do chão Vem, assim ó Tá bem fácil Um, dois, um, dois Viu ver o pôr do sol Levei meu violão E cantei com as estrelas Das tardes eu lembrei Em meio ao vento sul Teu cheiro no ar Depois daquele encontro Os beijos que eu te dei Avenida, beira-mar Meu dia é diferente Quando penso em você Tudo fica melhor Então Perto do céu Eu então cheguei No farol amarizia O teu corpo me envolvia Era o que sonhei Perto do céu Uma luz Direi buscar Eu te vejo na areia Você é minha sereia Sei que vou te encontrar Qualquer estação O reggae é a canção Vim nas nuvens Nosso altar Você me encantou Tão doce como o mel Que me fez delirar Agora estou aqui Vivendo eu aprendi O amor valorizar Eu fiz a oração Sem medo de pedir Meu desejo é te amar Vem, vem Perto do céu Eu então cheguei No farol amarizia O teu corpo me envolvia Era o que sonhei Perto do céu Uma luz Eu te virei buscar Eu te vejo na areia Você é minha sereia Sei que vou te encontrar Perto do céu Perto do céu Eu então cheguei No farol amarizia No farol amarizia O teu corpo me envolvia Era o que sonhei No farol amarizia O teu corpo me envolvia Era o que sonhei Perto do céu Uma luz Eu te vejo na areia Você é minha sereia Sei que vou te encontrar Vamos dançar Vamos se divertir Certo? Hoje é dia de festa É dia de alegria Flambo Produções O Diá Diá 92 FM Muito obrigado Tamo junto Show Flambo Produções 92 FM Ô Diá Diá Salve salve Pomerode Chego Enlouqueço Quando vejo Teu sorriso Coração na boca Uma coisa louca Que me faz imaginar Nosso tempo é curto Quando estamos juntos Tantos planos Vivo intensamente Tô querendo me delirar Sai do chão Olha o rei Quero você Quero você Para eternizar Um sentimento bom Se for pra ser Então será O destino segue Então Quero você Todos vocês Para eternizar Para eternizar Sempre Um sentimento bom Se for pra ser Se for pra ser Se for pra ser Se for pra ser Deixa rolar Deixa rolar Nossa vida Se for pra ser Que tá dentro da barriguinha Beijo Para o meu filho Davi Para a minha mulher Fran Fora da cidade Pés no chão Eu procurei viver Tudo parecia ilusão Mas eu acreditei Eu troquei Minha direção Segui meu coração Sem ouvir As opiniões As dificuldades Eu superei Busquei sempre Na vida Algo melhor E o jogo Virou O mundo sorriu Pra mim Sem medo Arrisquei Pelo menos Eu tentei E o jogo Virou O mundo sorriu Pra mim Sem medo Arrisquei Pelo menos Eu tentei Então eu fiz as malas E mudei Amizades priorizei Nessa caminhada Nessa caminhada Não parei Dei valor Pelo menos Pelo menos Eu tentei E o jogo Virou O mundo sorriu Pra mim Sem medo Eu arrisquei Pelo menos Eu tentei Virou 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 E o jogo Virou O mundo sorriu Pra mim Sem medo Arrisquei Pelo menos Eu tentei Vamos produções Oja já 92FM A todos os patrocinadores Muito obrigado Uhul Cola na flambo Que o dia já tá na área Esse som se chama Cola na minha Cola na minha Vem ficar de boa Vamos relaxar Que eu tenho tanto Para te falar Cola na minha Não, não tenho pressa O vento vai levar Tudo aquilo que te magoia O tempo passou E eu fiquei aqui Imaginando nós dois Com você Descobri as coisas certas E não me importei Porque eu nem vi O quanto eu te amava Sem você Quer saber Eu só queria te dizer Fiz promessas Pra te encontrar E pra sempre Contigo Eu quero estar Ei Cola na Tira o pézinho do chão Pum Pum Vem ficar de boa Vamos relaxar Que eu tenho tanto Para te falar Cola na minha Não, não tenho pressa O vento vai levar Tudo aquilo que te magoia A nossa história Nunca teve um fim Os segredos Seus pensos guardados Dentro de mim Um brilho no olhar Seu jeito que fascina Não sei porquê Não me liguei Na nobreza Dessa menina Eu vou cuidar de você E fazer diferente Por tanta gente Sem claro Que eu estive ausente E só de imaginar Sem ter você aqui Meu mundo fica sem rumo Por esse eu canto Cola na minha Vem ficar de boa Vamos relaxar Eu tenho tanto para te falar Cola na minha Não, não tenho pressa O vento vai levar Tudo aquilo que te magoia Vamos conectar Vamos conectar as energias positivas Lângua, diá, diá 92FM Sai do chão Cola na minha Vem ficar de boa Vamos relaxar Eu tenho tanto para te falar Cola na minha Não, não tenho preço Vem, vai levar Tudo aquilo que te mandou Cola na minha Vem ficar de boa Vamos relaxar Eu tenho tanto para te falar Cola na minha Não, não tenho preço Vem, vai levar Tudo aquilo que te mandou É de raiz Certo Vamos falar sobre o que? Você precisa saber O que realmente é Tem coisas na vida Ah, meu irmão Filosofia e guardade Ah, meu irmão Mantenha a sua coragem Ah, meu irmão Nosso reggae só planta a verdade Na vida tudo pode acontecer Tem coisas que não posso descrever Tem coisas que não posso descrever Muito menos explicar Onde há? A força A força Tidia Tidia Reinará Reinará Ah, meu irmão Ah, meu irmão Mantenha a sua coragem Ah, meu irmão Nosso reggae só planta a verdade Na guitarra Na guitarra Na guitarra Miguel Martini Ah, meu irmão Mantenha a sua coragem Ah, meu irmão Filosofia e guardade Ah, meu irmão Ah, meu irmão Mantenha a sua coragem Ah, meu irmão Nosso reggae só planta a verdade Salve, salve, Lucas Eduardo É aqui Tô em Santa Catarina Essa terra que ensina Acabou a sua coragem Acabou a sol e mar É aqui Uma beleza divina E tá cheio de menina Não demora Vem pra cá Vem A clássica, a clássica Tira o pé do chão Vem Eu tô na queda Eu tô na queda em Garofaba Vem a bala, meu irmão No skate O skate tá rolando Na green place Alô, Ramon É aqui É aqui Tô em Santa Catarina Salve, 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 Joaquina Salve, salve, Joaquina A beleza feminina Tanareta no ar Vem de uíde, coisa fina No baiano relaxa Alô, guarda do imbaú É aqui Tô em Santa Catarina Essa terra que ensina Vem da boa, sol e mar É aqui Uma beleza divina Tá cheio de menina Não demora Vem pra cá Salve, dança, aranha O som de nossa terra Vamos representar Mistérios que desvendam As ondas desse mar Jamaica, Catarina Nós somos o Jadjá E só quem acredita Pode conectar Eu sou da tribo Marley Vocês vão se ligar Lugares que encantam Feito pra cultivar No timbre da viola E na beira do mar Galera reunida, canta É aqui Tira o pé do chão Tô em Santa Catarina Vamos dançar Essa terra que ensina Vem da boa, sol e mar Olha a senhora com a bundinha É aqui Uma beleza divina E tá cheio de menina Não demora Vem pra cá É aqui Olha o chão Tô em Santa Catarina Essa terra que ensina Vem da boa, sol e mar É aqui Uma beleza divina E tá cheio de menina Não demora Vem pra cá Pra Flambo Produções Coisa linda O Jadjá na área Muito obrigado Pela presença de todos Essa live linda Beijo no coração Ai Jesus Viajar Encontrar Um caminho seguro Eu quero dizer Pra você Que existe um futuro Somente nós dois Num lugar Tem longe de tudo Que vira em mar E as estrelas E hoje a dia rolando One love One heart One love Energia Salve Marley Antigas mensagens Que falam de amor De respeito E juntos nós vamos Seguindo a luz Que conduz A pura verdade Nos leva a cantar Nos leva a cantar E querer Seguir na viagem One love One love One love Vem, vem Salve Marley Bum, bum Eu quero é cantar com você No passinho, no passinho Vem, cima Marley O amor tem Dança reggae É fácil, é seu senhor Salve Marley Eu quero é cantar com você Um, dois Vem, cima Marley O amor tem que prevalecer Vamos viajar Viajar Encontrar O caminho seguro Eu quero dizer Pra você Que existe um futuro Vem Somente nas duas Num lugar Bem longe de tudo Um piraíma E as estrelas Um bob rolando Quero ver vocês dois cantar One love One love One love One love Bem bonito, bem bonito Vem, vem Salve Marley O que eu quero é cantar com você Esse Marley O amor tem que prevalecer Salve Marley Salve Marley Eu quero é cantar com você Vem, cima Marley O amor tem que prevalecer Salve Marley Eu quero é cantar com você Vem, cima Marley O amor tem que prevalecer O nosso mundo tá precisando de um pouquinho mais de amor Coloca isso na tua memória, querido A vela continua acesa A vela não pode apagar Preserve a chama da vela Em frente e venha lutar Tira o pé do chão Cante pra planta que é bela É nela que eu vou viajar Seja no rio, na ladeira Ou de frente pro mar O mundo não precisa de guerra, não Ei, irmão, vamos nos respeitar Pare, descanse a cabeça Pense antes de falar A vela continua acesa A vela não pode apagar, não, não Preserve a chama da vela Em frente e venha lutar A vela continua acesa A vela não pode apagar, não, não Preserve a chama da vela Em frente e venha lutar Cante pra planta que é bela É nela que eu vou viajar Seja no rio, na ladeira Oh, de frente pro mar De frente pro mar Vocês estão prontos pra guerra Nós queremos legalização Você já está dentro dela Efeito da corrupção brasileira Chega, chega A vela continua acesa A vela não pode apagar, não, não Preserve a chama da vela Em frente e venha lutar A vela continua acesa A vela não pode apagar, não, não Preserve a chama da vela Em frente e venha lutar Muito obrigado senhoras e senhores Toda a galera que ficou conectada Nessa noite linda Flambo Produções, Odjadjá 92FM Quero apresentar vocês Bando Odjadjá Michael Santos No sax Na guitarra Micael Martini No contrabaixo Guilherme Ubiracan Colônio Guitarra bate violão E voz Johnny Falke Na bateria Chocolate Tiagão Tamo junto E o trupete O nosso querido, lindão Gregory Schirman Eu sou Rafael Miller Nós somos a banda Odjadjá Fiquem com Deus Muito obrigado E até a próxima se Deus quiser Quase amor no coração Vamos lutar por um mundo melhor Certo? Assim a gente vai bem longe Pode ter certeza Ei Jornal conhecimento Eu sou capaz de tudo Cuставe um Pessoalaber Para a paz Ou já, já!